Olá, meus caros amigos e amigas do Comércio Exterior. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto muito importante para todos vocês que trabalham no Comércio Exterior, seja na exportação ou importação, mas principalmente para quem trabalha com importação, que é a classificação fiscal de mercadorias, tá certo? Talvez você me pergunte, e por que você está falando que é mais importante para o pessoal que trabalha com importação? Justamente, pessoal, porque na importação vai ter imposto. A maioria dos casos você vai pagar impostos. E se a classificação fiscal, tá certo? Se está errada, você pode ter muitos problemas. Ou você não sabe trabalhar com a classificação fiscal, você paga mais caro. Então, eu decidi fazer esse vídeo, tá certo? Para explicar tudo isso para você. E se você chegou aqui a primeira vez no nosso canal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, que criei esse canal Acelera Export há algum tempo, justamente há seis anos, para colaborar com o comércio exterior brasileiro, com a cultura do comércio exterior. E você está convidado, convidada, se inscreva nesse canal. Nós temos aqui mais de 750 vídeos para te ajudar. Nós somos já mais de 10.700 inscritos, tá certo? Se inscreva você, compartilhe, convide parceiros, amigos, profissionais para se inscrever no canal Acelera Export, tá certo? E se você quer interagir conosco, manda um e-mail, contato, arroba, acelerexport.com, nós vamos te ajudar, tá certo? Então, logo após a vinheta, fica com esse conteúdo importante para o comércio exterior. Acompanhe o vídeo até o final. Então, como prometido, agora nós vamos falar a respeito da classificação fiscal das mercadorias no comércio exterior, tá certo? Também bastante conhecido como o NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, que tem o seu par, o HSC, que é o Harmonized System Code, que é o internacional. E por que, pessoal? Eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Eu estive visitando um dos meus clientes agora recentemente e ele me comentando, tá? Que estava pagando imposto, tá certo? De uma mercadoria têxtil. Eu não vou falar o nome desse cliente, obviamente por questões de segredo, de sigilo profissional, mas ele falando que estava pagando imposto do Peru. E o Peru é um mercado que eu conheço muito bem, tá? E sei que o acordo ACE 58, vou até escrever aqui embaixo, é um acordo bilateral entre o Brasil, tá? E o Peru, e que zera, tá certo? As tarifas. E como que pode esse cliente estar pagando? Justamente porque ele não está sabendo trabalhar com a classificação fiscal. Porque é o seguinte, além de você classificar a mercadoria, você tem que saber que, dependendo da origem do produto que você trabalha, você tem que mencionar no despacho aduaneiro da onde você está trazendo a mercadoria, por exemplo, do Peru, tá? E pedir ao exportador um certificado de origem. Pra quê? Pra apresentar isso no momento do despacho aduaneiro. E aí você vai ter o que se chama de preferência. E o que é a preferência? É como se fosse um desconto do imposto. Então, no caso, o produto têxtil, tá certo? Tinha uma alíquota de 26%. Quando é do Peru, você tem uma preferência, tá? Tributária de 100%. Logo, o imposto de importação vira o quê? Zero. Ele não sabia disso, tá certo? E não sabia, o despachante dele não fez o trabalho que deveria fazer, e eles estão pagando imposto. Entendeu? Então, é muito importante. Se você quer ajuda nessa área, entre em contato conosco. Contato arroba acelerexport.com Nós podemos te assessorar. Pra que você, de repente, tá pagando imposto que não devia. Tá certo? Realmente, a área do comércio exterior é uma área complexa. Precisa de profissionais qualificados e detalhistas. Porque senão você vai pagar imposto. E o governo vai dizer, olha, você errou. Não era pra estar pagando imposto e você tá pagando. O governo não vai fazer isso, não. Ele vai ficar quietinho. O direito é seu. Use o seu direito pra que você tenha o desconto que você pode ter. Porque o governo não sabe se você fez algo errado. Ele vai descobrir se tiver uma documentação errada, alguma coisa. Agora, você deixou de aplicar um direito. Ele vai bater na sua porta pra te devolver o dinheiro. Não. Não vai fazer isso. Não. Você precisa realmente ter profissionais pra te assessorar. E agora, nessa segunda parte do conteúdo, eu vou passar detalhadamente pra você entender essa questão da nomenclatura, tá? Do NCM. Detalhadamente, passo a passo, pra que você e sua equipe entenda mais. Então, assista agora esse conteúdo, tá? Fica no vídeo. Até o final. Então, vamos lá, pessoal. Como classificar o NCM? Então, vamos lá, direto ao ponto, tá? Então, a primeira pergunta é o seguinte, é como você vê aí na tela. Pra que serve o NCM? Essa é a primeira pergunta. Pra que serve o NCM? Tá certo? E a primeira resposta é o seguinte, pra gestão aduaneira. Ou seja, através do NCM, a Receita Federal vai saber que se, por exemplo, o seu produto pode entrar no Brasil. Por exemplo, se vai precisar de uma licença de importação, pré-embarque. Toda a gestão, ou seja, se seu produto pode entrar com facilidade, sem grandes burocracias ou não, parte do NCM. Toda a gestão, até mesmo se seu produto pode ser importado no Brasil ou não, se baseia no código NCM, na classificação. O que é NCM? Nomenclatura Comum do Mercosul. Então, primeira coisa é pra gestão aduaneira. Segundo, para tributação do Comex. Com o NCM, a Receita Federal sabe que, por exemplo, um produto que está vindo da China, por exemplo, no caso, eu vou citar aqui tecido, porque como eu trabalho bastante com tecido, eu conheço bem esse processo. Tecido, por exemplo, o imposto de importação é 26%, o tecido de camisaria de algodão, a maior parte de algodão, é 26%. Como que ele sabe? Através do código do NCM. Então, a tributação, ela é muito sensível ao código do NCM. Terceiro, para estatísticas do comércio exterior. tudo que se faz em termos de cálculos, do volume que é importado, do volume que é exportado, para que país vai, todas as estatísticas que o comércio exterior brasileiro usa, se baseia no NCM. Está certo? É assim que as estatísticas são feitas. E por último, pessoal, é através do NCM que você vai ter acesso a benefícios dos acordos comerciais. Então, dependendo, porque mesmo para países que o Brasil tem acordo comercial, dependendo do NCM, a tarifa, o imposto de importação e outros tributos, varia. Como que vai saber qual é o tributo, o imposto de importação e os demais impostos, como o IPI, por exemplo, vão ser aplicados ou não? Através do NCM. Então, para que serve o NCM? Para tudo isso daí. Agora, o NCM é igual ao HSC, que é o Harmonized System Code, ou seja, o Sistema Harmonizado. Talvez você ainda não escutou falar, porque só se fala mais em NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Só que, esse, o NCM, é irmão ou vem do HSC, que é o Sistema Harmonizado. E agora eu vou explicar para você. O Sistema Harmonizado, ele precede o NCM. Ele foi criado na década de 90 pela Organização Mundial das Aduanas, tá? A WCO, que é a World Customs Organization, comumente chamada aqui no Brasil de OMA, Organização Mundial das Aduanas, mas o correto é WCO, tá? Tem aí o link, se você quiser, depois dá uma entrada no site, lá tem muita informação interessante. e esse HSC, ele é usado em 200 países, ou seja, na maior parte dos países do mundo utilizam essa classificação, tá certo? Bom, e agora vou falar para vocês qual é a semelhança entre o HSC e o NCM. Basicamente, é na sua estrutura do código. O HSC, ele tem, como você vê aí na tela, seis posições. Então, tem as quatro primeiras posições e mais duas. E o NCM, ele tem oito posições. As seis do HSC e mais uma subposição que vai no final. Então, ele basicamente é a mesma coisa, certo? Só que no NCM tem um detalhamento maior. E por que esse detalhamento maior? Porque a intenção do código NCM e do HSC é que um produto por mais complexo que ele seja, tá? É cada produto tem um código só. E no Brasil, para ficar mais bem detalhado, ou seja, no Mercosul, criaram mais essas duas posições para que você saiba fazer ou possa fazer a tributação do produto de uma forma mais qualificada, específica. Por isso que foi criado. Quais são os fatores cruciais para classificar corretamente o seu produto? Então, a primeira coisa é a seguinte, conhecer bem o produto. Como eu falei para você, daqui a pouco eu vou dar um exemplo de tecido, como é a classificação do tecido para você entender. E se você, tá, não conhecer muito bem o produto, você não vai conseguir classificar muito bem. Porque a primeira coisa é conhecer bem o produto. Segundo, é ter experiência com a estrutura do sistema para que você possa encaixar muito bem. Então, para que você classifique bem a união de dois profissionais. Primeiro, o especialista, quem conhece o produto, para responder as perguntas do especialista da parte aduaneira. E na junção dessas duas experiências sai uma boa classificação. A outra coisa é conhecer a estrutura do sistema harmonizado. O sistema harmonizado, tá, ele é composto de 21 sessões, 97 capítulos, tá, e várias posições e subposições, tá certo? Posições e subposições. Muito bem. Quais são as implicações, pessoal, de você fazer uma classificação errada do NCM? Primeiro exemplo, tá, que eu vou dar para vocês é de você trazer produtos, tá, similares com tratamentos administrativos diferentes, e aí eu vou colocar na tela aí um exemplo, tá, vamos dar um exemplo aqui do produto 39269090, eles são plásticos e suas obras, outras obras de plásticos e obras de matérias-primas das posições 3901 e 3914 e outras obras, tá certo? Isso é uma embalagem simples que entra no Brasil sem, por exemplo, controle de, por exemplo, da Anvisa e de outros reguladores anuentes do comércio. Então, essa é uma embalagem plástica simples. Agora, se você for usar a embalagem, essa é uma embalagem dedicada para essa posição aí, 39233010, plástico e suas obras, tá, ou seja, é da mesma seção, né, ou seja, plástico e suas obras, mas, ó, outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico, não alveolar, não reforçadas, nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias-primas, recipientes para gás, liquefeito de petróleo. Então, aqui já é um produto perigoso e que tem que ter anuências, tá certo? que tem que ter os órgãos anuentes para verificar. Então, imagine que você não classificou adequadamente, quando chegar esse produto aqui que tem anuência de órgão regulador, por ser um produto perigoso, ele vai ser apreendido. Então, se você não classificar, não souber bem para que que é a sua embalagem e a especificação dela, você pode ficar com a mercadoria apreendida além das multas, e tudo mais. Veja o exemplo aqui. Então, é muito importante você conhecer muito bem o produto para classificar corretamente, tá certo? E se você não consegue encontrar o NCM do seu produto, porque você tentou verificar na TEC, que é a tarifa externa comum onde tem todos os NCMs, você pode fazer, pessoal, uma consulta formal à autoridade aduaneira que no caso do Brasil é a RFB, a Receita Federal do Brasil. Você formaliza isso, tá certo? Através do ECAC, eles vão te responder e com essa resposta você vai ter validade para não correr em multas, apreensões e tudo mais. Então, existe esse recurso. Quando você e o especialista na área aduaneira não conseguem classificar, façam a consulta à Receita Federal, que aí você, tendo esse respaldo, não vai incorrer em nenhuma sanção ou multa. E é possível descobrir o NCM no Syscomex? Sim, é possível, tá? Sim, é possível. Você tem lá a lista de todos os NCMs. Agora, eu vou mostrar para vocês, tá? Vou dar um exemplo, vou colocar aqui o flip chart para você entender como é que se faz isso daí. Então, como eu expliquei, você tem que consultar no site, por exemplo, do portal único do Syscomex, a lista, lá tem a lista de todos os NCMs, das 21 sessões, os 97 capítulos, lá tem tudo. Agora, eu conheço bem o tecido, tá? Tecido, esse é um tecido de algodão para camisaria. E eu conheço todos os detalhes desse produto. Eu sei, por exemplo, o peso dele, a composição, a largura, a composição do seu, eu sei tudo isso aqui. E como que você classifica, por exemplo, um produto como esse? Então, eu sei que o tecido de algodão pertence, tá? A seção 6, tá? O que é a seção 6? São as, eu anotei aqui no meu caderno para ficar bem claro para vocês, tá? Matérias-primas têxteis, tá? Então, matérias-primas têxteis. Por quê? O tecido é uma matéria-prima têxteis e isso é a seção 6, tá? Eu sei que é a seção 6, tá? Muito bem. Agora, vamos atrás do capítulo. Como esse aqui é um tecido de algodão, eu sei que o capítulo de algodão é o capítulo 52. E agora, o que é que eu tenho que encontrar? A posição e a subposição, tá certo? Eu sei que a posição 52.08 é algodão, ou seja, é uma matéria-prima têxtil, o 52 ele é algodão, tá? Mas, tá? A posição 52.08 me diz que ele é de algodão penteado ou cardado, e isso é muito importante, porque você tem que saber como é que é construído esse tecido, porque a seda já é diferente, tá certo? Então, aqui eu já estou formando, já tenho 52.08. Agora, me falta o que? A subposição que é formado de quatro números, quatro dígitos, tá? Os primeiros dois e mais dois, tá certo? Então, eu sei que, por exemplo, o tecido em ponto tafetá com peso superior a 100 gramas por metro quadrado, a subposição 42, 42, 00. Então, qual vai ser o meu NCM? Vai ser 52.08, 42, 00. Se, no caso, se fosse só o HS, né, C, tá? Então, os teus fornecedores da China, eles iriam te dar 52.08, 42. Só que no NCM, você tem os outros dois códigos, os últimos dois, tá certo? Que é justamente para encaixar os tecidos de algodão em ponto tafetá com peso superior a 100 gramas por metro quadrado. Pronto, tá aqui, ó. Esse é o meu código NCM, 52.08, 42.00. Pode fazer, se tiver, por exemplo, uma consulta da Receita Federal com engenheiro o teste, com o que eles quiserem. Vai fazer o teste, vai verificar e vai ver que isso aqui tá correto e não vai ter problema nenhum. Então, por isso que é muito importante você conhecer bem, tá, o produto e ter uma boa assessoria pra você não errar no processo, tá certo? Então, é assim que se faz, tá bom? Muito bem. E aí, pra gente concluir o vídeo é quais são os benefícios pra você fazer uma boa classificação fiscal do NCM. Primeiro, evitar sanções fiscais e aduaneiras multas, evitar o perdimento da carga e multas, porque pode dar até o perdimento da carga, dependendo se a Receita Federal encaixar dessa forma, evitar perdas financeiras e atraso do processo e evitar não ter acesso dos acordos internacionais quando você tem direito, tá certo? E além do mais, com o NCM correto, você pode ter acesso aos regimes especiais, que é o ex-tarifário, por exemplo. Então, conte sempre, pessoal, com um bom apoio profissional de especialistas na gestão aduaneira. Nós temos diversos profissionais e parceiros da nossa empresa que podem ajudar você. Se você quiser ajuda nessa área, entre em contato comigo no e-mail contato.com e nós vamos ter prazer de ajudá-lo, tá certo? Se você quer se especializar na área de importação, faça nosso curso com mentoria. Esse curso está aí na tela, o curso de importação passo a passo e você vai conhecer esses detalhes e outros mais, como, por exemplo, Incoterms, que é muito importante. É uma área complexa, mas nós estamos capacitados para te assessorar, para te ajudar. Você pode entrar no nosso website, aceleracosport.com e contratar esse curso e fazer uma mentoria comigo para se especializar e fazer tudo com muita segurança. Tá bom? Esses são os nossos contatos aí. Entre em contato conosco pelo e-mail ou através de nossas redes sociais. E eu vou ficando por aqui enquanto vocês na próxima semana, sempre com um vídeo bem feito para levar conteúdo relevante para vocês. Se você gostou, dá teu like, deixa teus comentários e compartilha. Compartilha nos teus grupos de WhatsApp e nas tuas redes sociais. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.